O Kami continua perseguindo o Tinoz, o Tinoz com pouca mana, com pouca vida, o Kami com a mana cheia vai atrás do team. Que perigo agora, soube esquivar muito bem, que leitura do Tinoz, que jogada sensacional! O nosso primeiro jogo contra a Pain, a gente tava até dominando a partida de certo modo, o nosso early game foi muito bom, a gente conseguiu até levar uma torre tier 3. É isso, a Sirimi não vai parar não, chefe, eles vão pra tier 3. Foi como eu falei nos Pixibans, são 3 AD carries, amigo, o cerco deles é cabulosíssimo, teve que voltar pra base do Túlio, que bela rotação da CNB. Só que depois que a gente levou essa torre, a gente ficou um pouco perdido no jogo, a gente não sabia muito o que fazer, se a gente levava o Nib, se forçava outro lugar. Eles tentam fazer uma jogada principalmente no começo do jogo, algum tipo de dive, alguma coisa assim, e se isso não dá certo, eles ficam um pouco perdidos sobre o que fazer, mas se isso dá certo, basicamente eles ganham o jogo ali. O plano do jogo da CNB não é fraco, mas tudo é sobre Minerva, se Minerva vai ter um match-up que não é favorável, ele vai ficar atrás. A CNB do ano passado, eu sinto que é a mesma CNB desse ano, eles não mudaram muito, eles têm dois estilos de jogos muito definidos. Se eu pegar e olhar o que a gente fez contra a CNB no ano passado na final, provavelmente ainda dá pra usar contra eles hoje. O combo é sensacional! Double kill para o Milo! O lap não tem escapatória, não tem o que fazer, não tem mais flash, não tem nada, só tem eliminação pra cima dele, que é garantidíssima! Killing spree para o Túlio! O nosso maior problema, que é uma coisa que a gente até conversou, é que às vezes a gente foge do nosso estilo de jogo, a gente começa a querer copiar os times ou lá de fora, ou até aqui mesmo do Brasil. Mas eu acho que mesmo a gente perdendo, não foram jogos ruins, e acho que foi bom pra nossa evolução agora no CDB. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL